Flores de Maio Flores de Maio, sol de verão A primavera está chegando ao fim da solidão O pardal encontrou casa e andorinha nem para si E eu, seus altares, nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo ao fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor E Deus mandou a chuva Primavera e verão O outono e o inverno então O Senhor é o meu pastor Na alegria e na dor Eu confio em Ti, Senhor Nada vai me separar do Teu amor Nada vai me separar do Seu amor Nuvens e raios sobre o sertão Avisa lá que está chovendo ao fim da sequidão Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor Deus mandou a chuva Primavera e verão No outono e o inverno então O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Na alegria e na dor Nada vai me separar do Seu amor Nada vai me separar do Seu amor Nada vai me separar do Seu amor Nada vai me separar do Seu amor